Na manhã da quarta-feira, o rio Capininga transbordou na cidade de Pedro do Rosário, deixando dezenas de famílias desabrigadas no município. E a cena é devastadora. Casas sumindo em meio ao rio, moradores atravessando cerca de 2 quilômetros de água na estrada para chegar na sede. Trechos perigosos por conta da correnteza e uma cratera se formou na EMA. A água saiu levando tudo pela frente. E só uma televisão, que era parafusada na parede. Cama, sofá, geladeira, fogão, tudo acabou. Minha casa é bem alí, eu perdi tudo, tudo, tudo. Eu e meus parentes, meu pai, tudo, me perdeu tudo. Está triste nessa situação dessa, não pode fazer nada. Na realidade é a força da natureza, né? É verdade. A gente não pode trazer móveis, o carro não pode passar, não pode fazer nada, a gente está aqui na tristeza. Meu filho me ligou, que era 3 horas, desesperado, mamãe, água dentro de casa, demais. E eu estou sem coisa, meu filho fica de boa, de queda e deixa, salvando tal vida e está bom demais com os teus filhos. A minha casa mesmo é lá, ali na sede, e ela é minha nora, meu filho mora aqui. E aí a gente foi lá para resgatar alguma coisa, mas a gente não conseguiu. Perdeu tudo? Perdemos tudo, 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 tudo. Rapaz, até que onde eu conheço aqui é crítica, essa parte aqui mesmo, na beira do rio mesmo, é bem crítica mesmo. Crítica, crítica mesmo. Pessoas atravessando com bicicletas e alimentos. O prefeito do município, Tocacerra, levou a situação ao governo do estado, que de imediato acionou o CTA para fazer o mapeamento dos lugares alagados. O helicóptero sobrevoou a área afetada e do alto, a dimensão do estrago é ainda maior. O Campininga desobrigando tantas famílias, tirando de suas casas com a grande enchente, e a gente não pode controlar o tempo. Mas a gente está aqui orando e trabalhando. Já busquei o governo do estado com a parceria, o governo federal com o deputado federal Marreca Filho. Agradecer o Corpo de Bombeiro por vir ter feito já o levantamento da capital de helicóptero. Agradecer a equipe que está chegando agora para dar o suporte, o resgate às famílias. Agradecer a Câmara de Vereadores que estão votando o projeto de lei neste momento para a gente baixar o decreto de calamidade pública e buscar nas fontes para a gente poder restaurar a casa das pessoas e recuperar os seus móveis para ter o seu lar e ter o seu patrimônio. No caminho, este veículo e essa moto não o conseguiram atravessar. O cenário vai piorando. Pontes submersas. Aqui não tem mais como identificar o que é a estrada e a população tenta ajudar cortando a vegetação. Situação delicada aqui de vocês moradores, né? É muito triste mesmo. Está assim desde que horas? Foi a noite toda chovendo e quando amanheceu já foi assim. Muitas casas, muitas famílias estão desabrigadas? É, tem muita gente desabrigada lá em Pedro Rosário, no interior mesmo nas sedes aí. O negócio está meio queim aqui agora. Dá mais ou menos uns dois quilômetros de água, né? É, para isso, por mais. E isso tudo é mais. A bicicleta está pesada aí, meu colega. A bicicleta está pesada, mas se eu levar aqui de vagazinho vai embora. É isso, vocês estão acompanhando aí de perto o sofrimento da população de Pedro Rosário que precisa atravessar e para atravessar tem que passar por esse rio. A gente ainda não se sabe, pode ser que isso aqui demore dias, até porque é força da natureza. Até essa água evaporar, procurar o seu rumo. Inclusive, pessoal lá de casa, aqui de Pedro Rosário sai a nascente do Pericumã. Então, provavelmente, essa água deve escoar por o Pericumã. A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social abrigou as famílias nas escolas para tentar amenizar a situação de muitos que perderam tudo. Eles devem permanecer aqui até a água baixar. Nesse momento, nós estamos fazendo um trabalho de cadastro das famílias, de triagem, saber qual a situação que elas se encontram, quem perdeu tudo ou quem concorda em sair das residências. Eu quero ter feito a orientação. Nós estamos trazendo para o Pedro Cunha, para a escola Pedro Cunha, para serem alojadas aqui, conservando refeições. O nosso trabalho é esse, de conscientização, indo visitar os locais alegados, para tentar tirar as famílias dessa situação de risco. E aí, para isso, a gente faz todo um trabalho de triagem, de cadastro dessas famílias, para poder fazer os encaminhamentos necessários posteriormente. Água e mantimento foram levados através de um trator. No momento, o único veículo que conseguiu fazer atravessia na estrada. A preocupação do fechamento da EMIAR é por conta de uma situação de emergência com pacientes. O prefeito decretou o estado de calamidade pública. Já acionou uma cifra com o secretário Creito Moleto. Acredito que a equipe já está na estrada para também ter o direito de ir e vir. A preocupação é grande, porque a gente pode ter paciente para tirar para fora, como a gente sempre tem tirado, Pinheiro, São Luís do Maranhão. E a gente hoje está praticamente isolado para a cidade de Pinheiro. Graças a Deus, para a cidade de Zedroca não teve, na própria EMIAR não foi cortada, a cidade de Viana não está passando pela questão de água. Ainda não temos conhecimento se levou boeiro, se levou ponte. Mas o mais importante agora é cuidar da vida das pessoas. A equipe da Prefeitura Municipal de Pinheiro do Rosário, Secretaria de Administração, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Meio Ambiente, da Saúde, da Educação agora, estamos trabalhando em ajudar a resgatar, ajudar a cuidar das pessoas, ajudar a levar os alimentos, disponibilizando as escolas para poder botar essas famílias lá, para poder ter o seu conforto e poder melhorar enquanto volta para as suas casas. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo, porque eu sou um homem de muita fé e trabalhador, convidando toda a equipe. Agradecer a Câmara de Vereadores, que nesse momento agora está votando o projeto de lei, para a gente baixar o decreto de calamidade pública e poder estar aí também recuperando as casas das pessoas, recuperando os seus móveis perdidos. Vamos fazer o nosso papel, fazer o nosso trabalho. O povo de Pedro do Rosário pode contar comigo, não só num momento bom, mas também num momento difícil, nós vamos estar dando a mão, unidos, orar e trabalhar. A Câmara de Vereadores, onde estamos construindo a Câmara de Vereadores, onde estamos construídas. A Câmara de Vereadores,